Boa noite, meu povo. A parte do Senhor Jesus. Gente, eu não poderia deixar de vir falar pra vocês que não foi possível abrir a nossa live. Tá um barulho, gente, aqui tão grande, tá bom? Mas é um barulho de ficar surda, tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diminuir um pouco, tá? Mas nós fizemos uma breve oração lá no canal, tá? Numa live de 50 minutos, tá? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim trazer aqui pra vocês a palavra do Senhor. Eu sou a sua irmã socorro, tá bom? Glória a Deus, que mais uma vez vos cumprimento com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Está dada aí a explicação, viu? As irmãs que estão na campanha, né? Pai, filha, Espírito Santo, hoje o segundo dia, amanhã o terceiro. Aleluia! Pode ter certeza que você não perdeu a sua bênção, você não perdeu a sua vitória. O inimigo tentou, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas Deus te abençoou e Ele não vai impedir de você receber a sua bênção. Vamos ler aqui, aleluia, o título da nossa campanha que o Senhor me deu em revelação. O azeite não cessou e a farinha não vai acabar. Não vai. Aleluia! Olha aqui, Eliseu 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Aleluia! E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que teei de fazer eu? Declara-me o que tens, aleluia, em casa. Aleluia! E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos, é muito, viu? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ele trazia os vasos e ela os enchia. Glória a Deus! Aleluia! E sucedeu que cheio que foram os vasos. Disse para seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teu filho vivem do resto. Ei! Ainda existe homem de Deus na terra. Ainda existe mulheres de Deus na terra. De Deus! Ainda existe profetas de Deus na terra. Tem muitos usando o nome de Deus, sapateando, correndo, pulando, caindo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas a Bíblia diz que há muitos espíritos, mas o Espírito Santo, ele é o único. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! É ele que revela, é ele que mostra, é ele que cura, é ele que dá visão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! E ele fez a multiplicação do azeite, aleluia, daquela viúva. Aleluia! Glória a Deus! E ela fez saber ao homem de Deus. Homem de Deus, os vasos estão tudo cheios. O que é que eu vou fazer agora? E ele disse, vai e vende, paga os teus credores que teu esposo ficou devendo. Aleluia! E vive do resto do azeite com teus filhos. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! É palavra de bênção, de prosperidade, de vitória que Deus tem na tua, na minha, na nossa vida. O Senhor me revelou essa campanha. Que o azeite não cessa. Que a farinha não vai acabar. Ei, aleluia! O azeite desce lá da oliveira. Só não enche vaso de qualquer maneira. O vaso é eu, o vaso é você, hein? Se tiver de qualquer maneira, não enche, não. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar. Seu, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, aqui estamos diante da tua presença, meu Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor me deu, Senhor, de estar aqui, meu Deus. Aleluia! Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu venho te apresentar, ó Senhor, a tua filha, o teu filho, a nossa vida nas tuas mãos. Para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha salvar. Para que o Senhor venha repreender todo o mal, meu Deus e meu Pai. Vai abençoando esse lar. Vai prosperando, meu Deus. Aleluia a tua palavra, Senhor, falou conosco. Aleluia! Da multiplicação do azeite. Ah, Jesus, multiplica a bênção nesse lar. Multiplica, Senhor, a vitória nesse lar. Multiplica pelo poder do teu sangue. Vai dando a bênção, vai dando a vitória. Vai entrando com providência divina. Vai abrindo as portas, escancar os portões celestiais. Derrama sobre essa vida, sobre essa casa, meu Deus. Chuvas de bênção, chuvas de vitória. Estenda as tuas mãos gloriosas. Joga por terra todo impedimento, toda incredulidade, toda dureza de coração. Vai operando o grande milagre. Meu Deus, vai curando, vai libertando, vai salvando, vai transformando. Vai dando a bênção, vai dando a vitória, Senhor. Vai acrescentando a farinha, Senhor. Aleluia! Desta panela. Aleluia! O azeite dessa botija. Meu Deus e meu Pai, aleluia. Meu Deus, aumenta a nossa fé. Para que nós possamos crer mais no teu poder, Senhor. Na tua bênção, na tua vitória. Para que nós possamos, meu Deus, ter mais entendimento, meu Deus. Quisera eu poder, Senhor. Explanar a tua palavra. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa, Senhor. Aleluia, meu Deus. Mas que o Senhor possa falar no coração dessa pessoa, meu Deus. Ah, meu Deus e meu Pai. Operando o grande milagre na vida dela, no lar dela, na família dela. Vai curando. Vai repreendendo todo o mal. Vai jogando por terra toda a seta. Vai repreendendo toda a opressão do inimigo. Vai repreendendo toda a depressão, tristeza, angústia, solidão, medo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Vai dando a bênção, vai dando a vitória. Opera o grande milagre. Aleluia, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amanhã, aleluia, glória a Deus. Se assim o Senhor permitir, às 17 horas, aleluia, estaremos aí na nossa live de oração, viu? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se, aleluia, houver algum impedimento, aleluia. Eu posso ter certeza que a oração, aleluia, que é a chave da vitória, eu vou gravar para você. Aleluia, eu entro depois. Nós vamos orar, mas nós não vamos quebrar a nossa campanha. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família. Deus te ama, aleluia, glória a Deus. Muito, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama, Jesus te chama. Oh, vem agora, pecador que está lá fora. Fica com Deus, é Pai do Senhor. Amém. Amém.